Olha aí, legal, uma vez mais aqui em Marquinhos Automóveis, que é a maior e a mais completa loja de automóveis de Franca e toda a região. Hoje eu vou gravar com ele, com o gerente da casa, Milão! É isso aí, Marcão, nós temos aqui para oferecer no Marquinhos Automóveis uma WRV, é um carro maravilhoso, tem apenas 26 mil quilômetros, um carro para 102 mil reais. Inclusive, esse carro aí eu tenho um do uso meu próprio, é um carro muito econômico, é um carro que hoje na gasolina faz 14 quilômetros por litro. Maravilha, Milão! E qual que é a segunda opção? A segunda opção é uma picape, uma Saveiro 2018, uma Trendline completa, é um carro, por ser um carro de serviço, que serve para passear também, mas mais é para trabalho. Então é um carro super conservado, ela não tem detalhe, como eu te falei, 1.6 completo e é um carro maravilhoso, está para 63 mil e 900. Esse é o Milão, meu amigo, o gerente da casa. Milão, semana que vem tem mais? É isso aí, Marcão, se Deus quiser, tamo junto! Inscreva-se! 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 Obrigado.